Com o coração, com muita emoção, pra o mundo, se é diferenciado, chama nós Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente, revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol Tô tão carente feito prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo e ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Em nome da Clare Dente, alô doutor do Recife Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente, revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol Tô tão carente feito prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo e ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você, sem você Sem você, olha a pegada diferenciada Sem você, olha a pegada Sem você, olha a pegada